Boa tarde galera, esse vídeo eu vou fazer para reclamar desse algoritmo do YouTube, porque quem me acompanha sabe que meu conteúdo não tem nada de controvérsia, não tem nada para promover o ódio, aí essa plataforma vem restringindo vídeos meus, porque que em canais de pessoas que promovem ódio de fato, eles não desmonetizam os vídeos, não restringem a monetização nesses vídeos, porque eu estou sinceramente eu estou desanimado, hoje em mês eu postei um vídeo que eu ia liberar amanhã, mal foi, mal foi, acabou de baixar, eles já restringiram, e não é um vídeo que não tem nada a ver, é um vídeo sobre o deísmo, o que é deísmo, o que que é isso, o que que é conteúdo, o que que esse conteúdo tem de controverso, YouTube, faça o meu favor, é, atenda o pedido, acabe com essa porcaria desse, desse, desse algoritmo aí, dessa tecnologia que não sabe nada, é melhor contratar um bilhão de pessoas para analisar um vídeo, do que deixar um robôzinho que não sabe porcaria nenhuma, é, analisar os vídeos, ah, faça o meu favor, é, vai ver que os vídeos da, da, das amoeba, da, dos vídeos, é, da, que serve só para interter, coxinha, vamos dizer assim, é, tem monetização, né, vídeo para imbecilizar a população, tem monetização, e aqui eu não estou questionando, se tem canal que faz isso, se é o conteúdo deles, problema deles, não tem um pingo de inveja deles, mas, se dão valor para conteúdo esluxo, por que que não dão valor para conteúdo científico? Vários canais já estão reclamando, por exemplo, o primata falante reclamou que o conteúdo científico dele, é, é, é tido como não amigável para a família, isso quer dizer que o povo não tem que ter conhecimento científico, né, quanto mais ignorante o povo, melhor, né, melhor, e anunciantes, mas, pressione o YouTube para, para acabar com essas histórias, por que? Quem vai comprar seus produtos, não é criança não, são os pais, são os adultos, que vão comprar, ah, os seus produtos, e no mais galera, espero que vocês gostem, quem tem canal, comenta aí se está passando por isso, dê o joinha, dê o joinha, é, compartilha esse vídeo nas redes sociais, e, e, tô vendo um, um, um negócio, que se der certo, eu vou, fazer um Patreon para mim, que, vou, poder me libertar um pouco do AdSense, né, é, desestressar mais, com esse algoritmo ridículo do YouTube, e falou galera.